Olá, muito bom dia pra você aí de casa, 11 horas em ponto, tô chegando bem na hora nessa sexta-feira, aproveitando o feriadão prolongado, tá viajando, se reunindo com os amigos, tá curtindo com a família? Nós já estamos aqui, ou você está voltando agora à sua rotina de trabalho depois de uma folga no meio da semana. Vai dar uma preguiça gostosa, né? Mas nós continuamos aqui pra te deixar sempre muito bem informado com as notícias que realmente interessam, notícias positivas aqui no nosso Bem na Hora. Olha, o Hernandes tá descansando, emendou o feriado e pediu pra que eu fizesse companhia pra você nessa sexta-feira, dia 8 de setembro de 2017. Olha, notícias positivas sempre aqui no nosso programa, viu? Que hoje vai falar de bem-estar, vai falar de saúde também, viu? Gente, nós nos preocupamos muito, muito mesmo com a sua saúde, por isso a gente leva informação do bem pra você. E o assunto de hoje é a obesidade mórbida. Você sabe o que é isso? O que isso significa no seu dia a dia? Tem muita gente que começa a engordar, chega num ponto já que é considerado obesidade mórbida. No programa de hoje nós vamos falar sobre isso e é um caso muito importante você acompanhar quem tá ganhando peso ou quem tem dificuldade de perder peso. Teremos uma profissional aqui ao vivo pra trazer as informações pra você aí de casa. Bom, já vamos começar com as notícias que vêm aí do nosso Brasil do Bem. Sempre tem histórias que realmente acabam emocionando muito. E essa infelizmente é uma história muito difícil, mas que muitas pessoas que estão em casa acabam enfrentando constantemente. É a luta contra a balança, viu? Que é uma dificuldade que muita gente enfrenta. Só que pra ter uma ideia, né, nos últimos 10 anos aí, pessoal, o número de obesos no Brasil aumentou 60%, viu? Vou mostrar agora o drama de um jovem de 22 anos que pesa mais de 250 quilos. Olha só, gente, os amigos fizeram campanha na internet pra que a história dele, inclusive, atraísse a imprensa. Nossa equipe foi acompanhar de perto essa história do Brasil do Bem. Mãe, antes de conhecer, eu vou mostrar a minha casa. Meu banheiro, aí é o fundouro. Recebemos esse vídeo e ficamos impressionados. Por isso, hoje, estamos em Maracanau pra conhecer um pouco mais da história de Guilherme, de 22 anos, que já pesa quase quantos quilos, mãe? 250 quilos ou mais, porque eu não sei o peso atualmente, porque a gente levou no posto, e o posto não tem a balança adequada pra pesar o Guilherme. A balança que tem lá é de 150 quilos. Guilherme, você faz o que durante o dia? Toma banho todo dia, também, tomar café todo dia. Mas não sai? Eu saio das vezes, só as vezes. É difícil caminhar? É difícil caminhar, andar, cansa muito, muito, cansa muito. No seu vídeo, você mostra que até o banheiro fica quebrado, porque não aguenta de tanto peso. É verdade. O Guilherme tem Pladel Willi, uma síndrome que nasce 2 milhões de crianças pra nascer uma criança com nenhum tipo de Guilherme. Ele tem um metabolismo muito lento, e esse problema dele, dessa obesidade, que a gente achava que era normal. Mas só que cada dia que passa, o Guilherme tá engordando mais. Cada dia que passa, ele tá ficando mais difícil pra ele andar, ele não tem como ele andar, ele quebrou um pé. Ele não faz nada só, tudo é sem ser comido. Eu banho ele, lavo ele, passo pomada, gasto muito creme com ele, pomada e tudo, né? Ele já quebrou cadeira, já quebrou sofá, já quebrou armário, que ele cai em cima, né? E a gente morava numa casa, o aparelho quebrou com ele, quase que ele se cortou-se. Então a gente veio morar nessa casa, porque essa casa é maior, tem um espaço bem maior pra ele. O sonho dele e da gente, da família, é dele emagrecer, dele ter um tratamento pra emagrecer, porque eu não aguento mais. O meu sonho é emagrecer, andar de bicicleta e correr, sair com a minha mãe e jogar de bola. É um guerreiro, né gente? Mas viu, coisas pequenas, coisas do dia a dia, que ele quer correr, quer jogar uma bola, infelizmente o sobrepeso faz com que ele, infelizmente, não consiga fazer tudo isso. Essas imagens aí ajudaram, né? Pessoas do bem que ajudaram com que as imagens chegassem à nossa TV Jangadeiro no Ceará pra mostrar e contar a história desse rapaz. É muito triste ver uma situação como essa, por quê? Porque a gente vê o sofrimento dele. Ele vê a dificuldade que ele enfrenta todos os dias e sonha em realmente perder peso e é uma situação aí que tem piorado com os anos. Você viu o detalhe que a mãe falou, gente? Que não consegue ter a exatidão do peso dele, porque a balança não suporta aí o limite, né? O superior a 250 quilos, ou seja, ele tem mais do que 250 quilos e realmente não consegue esse tratamento. É uma família carente que precisa de ajuda e com certeza a gente espera, né, que ele consiga dar a volta por cima e consiga realmente emagrecer e quem sabe contar essa história positiva aqui no nosso Bem na Hora, né? E olha, a gente convidou aqui pro nosso estúdio a Daiane Ribeiro, que é nutricionista. Chega mais, doutora. Bom dia pra você. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Doutora, a gente viu o caso aí do nosso entrevistado na reportagem, a questão do sobrepeso, caso dele é uma obesidade mórbida já. Tem muita gente que fala que a obesidade muitas vezes acaba sendo um desleixo, que a pessoa não consegue se alimentar direito, que não tem rotina, mas é uma doença também, não é? Com certeza. E é uma doença grave, né? No Brasil, cada dia está maior o número de pessoas obesas. Existe tratamento pra obesidade? Com certeza, né? Tem que ser tratado como uma doença, realmente. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre esse assunto aqui no nosso programa de hoje. Olha, gente, a Viviane Santos, nossa repórter hoje, está lá no Calçadão de Arassatuba. Ela foi acompanhar de perto ali as perguntas, as dúvidas de alguns telespectadores que querem saber um pouco mais aí sobre como emagrecer de forma saudável. Não é mesmo, Vivi? Bom dia, bom falar com você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. É, perder peso é um assunto que gera muita curiosidade. Afinal de contas, quem não quer ficar de bem com a balança, não é mesmo, Casa Grande? Pois é, nós fomos conhecer duas pessoas que com muito foco, muita determinação, estão conseguindo emagrecer. Vamos conferir. Atividade física não fazia parte da vida do Oscar até pouco tempo, mas a vontade de emagrecer e melhorar a saúde fez o jovem de 30 anos de idade se movimentar. Eu comecei na academia, levantava peso, fazia exercícios funcionais, fazia esteira, bicicleta, e aí o meu treinador falou, ah, vamos correr. Aí comecei a correr na rua e estou aqui desde então. Foram quantos quilos perdidos? Foram 43 até agora. Saí de 146, hoje estou com 103, quase perto da minha meta, bem perto. A Arassatuba amanheceu numa temperatura fresquinha hoje, apesar desse sol gostoso, eu estou até de blusa e de frio, mas para esse pessoal aqui não tem tempo ruim não. Atividade física aquece o corpo e a alma. Aliado à atividade física, o Oscar adotou uma alimentação mais saudável. O que você mudou na alimentação, Oscar? Ah, mudei muita coisa, deixei de comer muita fritura, refrigerante, deixei essas coisas para ocasiões bem específicas, bem diferentes, para dias muito especiais. E quem consegue o apoio de alguém, com certeza fica mais fácil emagrecer, adotar hábitos mais saudáveis, né, Natália? E foi assim aqui na sua casa, né? Você ajudou muito o Oscar, né? Sim, eu ajudei muito preparando os alimentos que ele segue, né, a dieta dele, as porções, porque tem que ser tudo certinho. Porque precisa criar esse novo hábito, precisa de alguém apoiando. E eu comecei também a fazer junto, então eu fazia um alimento só para nós dois. Desembalar menos e descascar mais, será esse o segredo para uma vida mais saudável? Pois foi essa a filosofia de vida adotada pelo jornalista Rogério, de 42 anos de idade. Ele também está em processo de emagrecimento e já eliminou 30 quilos. Essa caminhadinha aqui de leve, gente, nem isso o Rogério fazia, de tão sedentária que era a vida dele, né? Rogério, por que você decidiu mudar de vida? Foram vários fatores. O primeiro deles é que eu tive um problema de saúde, um pico de pressão alta, eu já fazia tratamento para pressão alta. Fui no meu cardiologista, o cardiologista me atendeu super bem, ficou quase uma hora dialogando comigo e disse que eu tinha uma vida cardiológica de 8 anos. Eu tenho dois filhos para criar e nessa hora a ficha meio que caiu, eu falei assim, não, eu preciso mudar esse estilo de vida. Sentiu uma pressão ali? Total, total. 8 anos, eu calculei na hora, falei assim, nossa, vou morrer jovem, né? Imediatamente eu saí de lá, no dia seguinte eu já procurei uma academia, já me matriculei, entendeu? E já iniciei um processo já de buscar um equilíbrio, tanto na parte de alimentação, quanto também no sedentarismo. O médico, que havia dado apenas 8 anos de vida, com certeza terá perspectivas mais positivas daqui para frente em relação à vida do Rogério. Eu voltei ao médico seis meses depois e eu tinha aquela pré-diabetes que eu tinha, já não existia mais, entendeu? E todos os níveis, todos os níveis de saúde já estavam normalizados. Então, com apenas 20% de perda, eu já conquistei isso. Eu ainda estou no processo, obviamente, né? Acho que o mais importante é ter encontrado esse equilíbrio e principalmente ter encontrado, não uma dieta, mas um estilo de vida, né? Normalmente para todos nós, inclusive, para esse que está falando para você, o Casa Grande, eu guardei 30 quilos nos últimos seis anos, estou até compartilhando isso com você que está em casa, porque é uma situação muito difícil. Quem sabe do ganho de peso, sabe da dificuldade que é em perder. Ganhar é muito fácil, mas esses corajosos aí que nós acompanhamos na reportagem da Vivi, essas histórias mostram que realmente é possível dar a volta por cima, pessoal. A gente tem preguiça muitas vezes, às vezes a correria do dia a dia, a rotina um pouco complicada, faz com que a gente deixe de lado um pouco a saúde. E quando eu falo em emagrecer, não é só questão de estética não, mas principalmente de saúde, gente. Tem que realmente parar e refletir, falar o seguinte, o que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu estou fazendo com a minha saúde? Essa pergunta eu me faço todos os dias, todos os dias que eu levanto e tento também emagrecer. Então eu sei que você que está em casa e está sofrendo disso comigo, faz o seguinte, entra na plateia virtual do nosso Bem Na Hora, SBT Interior, do nosso SBT Interior.com, pessoal, você pode acessar tanto o nosso portal quanto o nosso ao vivo pelo Facebook, facebook.com.br SBT Interior SP. Lá você consegue realmente me falar, está difícil perder peso? Tem alguma dúvida em relação ao emagrecimento? Tem a nutricionista aqui no nosso estúdio que vai nos ajudar a entender. Muitas vezes nós sabemos onde está o nosso erro, estamos comendo errado, não estamos fazendo ali a atividade física, mas tem outras pessoas que realmente não sabem, não conseguem entender como começar, como dar o primeiro passo. O primeiro passo para o emagrecimento, o primeiro passo para a mudança de vida, para a mudança de comportamento e isso é muito importante, isso é fundamental. Doutora, chega mais aqui de novo, vamos começar com as perguntas agora, telespectadores nossos que estão lá no calçadão com a Vivi, já tem gente com você, Vivi? Já, Marcelo, já tem gente aqui comigo, é a Alessandra que está aqui comigo, e olha só, a história dela é muito interessante porque ela tem uma história de superação também, perdeu peso, é isso? Eu perdi 11 quilos porque eu tive uma complicação na saúde, gordura no pâncreas e no fígado, aí o meu médico falou, você vai ter que fazer uma reeducação alimentar, e por conta própria eu tive que tirar bastante alimentos, bastante coisas, e hoje continuo nessa dieta assim, mas... Parabéns, Alessandra! E qual que é a sua pergunta agora para a nutricionista? Eu queria saber se tirar realmente a janta emagrece, é isso que eu queria saber, porque muitas vezes eu tiro minha janta. Muito bem, é isso aí, Marcelo. Vamos saber então, doutora, está certo ou está errado em tirar uma refeição? O interessante seria controlar essa quantidade que ela consome, o problema não é o jantar, o problema é a quantidade do dia todo do consumo, então pode ser que até as 6 horas da tarde ela já consumir o ideal e o jantar vai ser um acréscimo, então irá atrapalhar. Então o que ela deve fazer? Fracionar as refeições e não abrir mão do jantar. Tem aquela velha máxima que muita gente fala, doutora, em relação à alimentação de 3 em 3 horas. Tem alguns nutricionistas que defendem, outros que falam que essa não é uma verdade. O que você pensa sobre? Qual a sua opinião sobre o assunto? Eu acho super interessante o fracionamento, até mesmo para o controle do apetite, em relação até a liberações hormonais que nós temos durante todo o dia. Então deixar a pessoa satisfeita vai ser bem mais tranquilo para ela seguir uma reeducação alimentar. Tem muita gente que fala, estou até perguntando aqui, a Tamara Dayana, ela não fala de qual cidade que é, ela está na nossa plateia virtual. É claro que tem muita gente que às vezes fala o seguinte, não vou fazer uma reeducação alimentar, não vou fazer atividade física, vou correr para a bariátrica. É um perigo também, não é assim, não é tudo tão fácil como se imagina. Com certeza, esse ganho de peso está muito relacionado também com o fator psicológico, não vou resolver o problema só com a cirurgia. Então essa mudança do hábito e a permanência da qualidade de vida, de uma alimentação saudável que vai fazer a diferença, porque ela precisa permanecer nessa qualidade. Tá certo, vamos voltar lá para o centro. Vivi Santos, ela está com mais uma telespectadora com pergunta. Vivi? Oi, Marcelo, agora a pergunta é da Evanir. Evanir, o que você quer perguntar para a nossa nutricionista? Eu gostaria de saber o que a gente pode, que alimento a gente pode comer para emagrecer. Tem alguma dieta, é claro que não tem receita, é personalizada para cada tipo de pessoa, cada tipo de paciente, mas tem alguns alimentos que são assim, que acabam ajudando nesse processo, que dão saciedade, por exemplo, são saudáveis? Sim, aumentar o consumo de fibras, né? Algumas pessoas conseguem trocar o alimento refinado, o arroz integral, o arroz branco pelo integral, acrescentar saladas, legumes, as frutas. Conforme você aumenta a quantidade de fibras no seu dia, você vai ficar mais saciado, além de melhorar a qualidade do intestino, toda a parte mais saudável da rotina. Só uma última pergunta antes da gente fazer uma pausa rapidinho. a Skayana Lazakoski, ela pergunta qual é a pior bebida para quem quer emagrecer? Acho que todas, né? Na verdade, o álcool faz muito mal para a saúde, não em relação apenas ao fígado, mas ele faz a gente perder massa muscular, então benefício não tem como. A bebida tem o álcool, ela vai realmente atrapalhar. Tá certo, vamos fazer o seguinte, a doutora continua com a gente aqui no nosso Bem na Hora, Vivi continua no Calçadão pegando mais perguntas de entrevistados, a nossa plateia virtual tá bombando e você deve participar, pode mandar também o WhatsApp, coloca o número do Zap pra mim, Califa, é o 18997307493, é o Zap do Bem na Hora, o Zap do Bem. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, porque antes eu tenho um recado especial pra você. Olha, agora a Birigui tá completa, viu? Chegou o novo Mufato Birigui, o maior e mais moderno centro de compras da cidade. Vale a pena conhecer todo esse conforto, a loja tá lindíssima, viu? Na Lameda Mufato tem praça de alimentação, ótica, moda, calçados, acessórios, casa lotérica, tem pet shop também, farmácia, laboratório e muito mais pra você. E além disso, um hiper com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. Açougue muito completo, padaria, dá a melhor qualidade pra você. Se ainda não conhece, conheça já mesmo o Mufato Birigui, um hiper completíssimo. Aniversário inédito, Mufato. Tá muito mais barato. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas. Eletro com negociação imbatível, em até 15 vezes sem juros. Micro-ondas Mideia, 369 ou 15 de 24,60 sem juros. Smartphone Samsung J7 Neo, Clube Fato 899,85 ou 15 de 59,99 sem juros. Smart TV Sony 48 polegadas, Clube Fato 2.496 ou 15 de 166,40 sem juros. Aniversário inédito, Mufato. É muito desconto. Galera, ainda aproveite a promoção Acelera Economia. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom pra concorrer a 4FiatMob, zerinho, zerinho. Consulte o regulamento no site e participe. Novo Mufato Birigui, rua Bandeirantes, 711. Um hiper completíssimo pra você. Pessoal, vou pro intervalo agora no próximo bloco. Vamos contar aí como algumas pessoas venceram a obesidade mórbida. E tem aí você do outro lado que pode se inspirar com a gente. Trazemos ainda outras perguntas, mais dúvidas pra você dessa doença que afeta mais de 8 milhões de brasileiros. É daqui a pouquinho, 11h17. Vou tomar uma água rapidinho, a gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso Bem na Hora, falando sobre obesidade mórbida e também sobre ganho de peso. Tem muita gente aqui da região que tá sofrendo aí com o ganho de peso. Participe da nossa plateia virtual, mande o zap pra gente, enfim, das nossas redes sociais. Olha, daqui a pouquinho eu vou te mostrar a história do Fernando, viu? É um jovem que emagreceu por uma vida aí mais saudável e o resultado é sensacional. Sabe quantos quilos o Fernando mandou embora, gente? 100 quilos. Consegue imaginar tudo isso? Apenas com determinação e com garra, pessoal. Nada de cirurgia, viu? Ele conseguiu realmente parar pra pensar e falar o seguinte. Ou eu mudo de vida ou minha vida vai continuar do jeito que tava, com muitas complicações por conta do sobrepeso. Ele vive assim, ó, dentro da academia, se alimentando corretamente, fazendo atividade física. Daqui a pouquinho eu conto essa história do Fernando, porque antes eu tenho um recado especial. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu este compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca, não medindo esforços para surpreender e satisfazer seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras com engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras de terceiros até hoje, com forte investimento nos segmentos de incorporação imobiliária, urbanismo e shopping centers, são mais de 80 obras e empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. E olha, depois desse recado, a gente viu no primeiro bloco que o Oscar e o Rogério, que sofriam com obesidade, hoje trava em uma luta contra a balança. Os resultados já começaram a aparecer, vários quilos foram eliminados. Só que tem gente que já alcançou bem mais do que esperava. É o Fernando que eu te contei agora há pouco, um pouquinho da história dele. Ele emagreceu bastante, emagreceu 100 quilos. Consegue imaginar? É muita coisa, né? Tudo por uma vida mais saudável. Vamos dar uma olhada. É difícil de acreditar, gente, mas esta camiseta aqui era usada pelo Fernando. Ele perdeu 122 quilos, hoje pesa 90. Praticamente perdeu um Fernando inteiro e mais um pouco, é isso? Perdi mais que o dobro que eu pesava, na verdade. Perdi mais da metade, aliás. E como que surgiu essa iniciativa sua? O que aconteceu na época, eu era muito obeso, acabei perdendo a minha mãe por um motivo de saúde e que me fez começar a querer cuidar melhor da minha saúde, só que ainda não estava naquela garra toda. Quando eu tive um problema de circulação na perna, problema de irisipela, e procurei o médico vascular, ele disse, ó, seu problema a gente vai tratar, ele vai melhorar, mas ele pode futuramente desenvolver uma trombose, que eu poderia perder a perna. A academia virou a segunda casa, mas no começo não foi fácil. Encontrar roupas para comprar era praticamente impossível. Além dos problemas de saúde, a obesidade também trazia vergonha e baixa autoestima. Inclusive, na empresa onde eu trabalho até hoje, uma coisa que me incomodava muito era eu não conseguir passar na catraca da empresa, né? Que você pica cartão e passa pela catraca, tinha que picar o cartão e passar com o portãozinho do lado. Isso era uma coisa que me chateava demais. E fora que eu não andava, com aquele peso todo eu me arrastava. Se eu andasse dois, três quarteirões, parecia que eu ia passar mal, era horrível. Na casa dele, uma alimentação regrada e sem guloseimas. Pelo menos durante a semana. Manter a disciplina foi ficando fácil com o passar do tempo. Só fechei a boca no começo. Começaram a aparecer resultados, mas tive que associar uma atividade física para obter resultados mais rápidos. Para quem ainda precisa de um empurrãozinho para buscar uma vida mais saudável, segue a dica de quem tem autoridade no assunto. Às vezes a gente acha que é um sacrifício, que, nossa, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Vou ter que... Na verdade, para você começar, você tem que dar o primeiro passo. Na hora que começa a ter os resultados, você anima, você se sente melhor. Na hora que você troca uma roupa que era enorme por uma menor, você se sente muito bem. Então, não faça pela estética. A estética é uma consequência de tudo isso, né? Faça por você, faça pela sua saúde, que só tem a ganhar com isso. Que belo exemplo, hein, doutora? Certeza. A gente viu que ele perdeu 125, ele perdeu um casa grande inteiro, mais um pouco ainda, e eu com dificuldade para perder 30, viu? Tem muita gente que pergunta. Motivação para você. É aquele empurrãozinho que a gente está precisando, né? Vamos continuar com as perguntas? Vamos voltar lá para o centro de Aracatuba? Repórter Viviane Santos está com mais uma telespectadora. Vivi? Casa Grande, eu estou com a Maria Luiz agora. E olha só, ela só quer, o sonho dela é emagrecer 10 quilinhos, só isso. Pássio, fácil, né? E ela também tem uma pergunta. Maria Luiz, qual que é a sua pergunta? Eu quero saber se água com limão realmente emagrece ou é mito? Tá certo, vamos ver. E aí essa água com limão? Tem muita gente que comenta sobre isso. Emagrece ou não? É, o limão é potente também, né? Ele é potente para controlar nosso pH sanguíneo, até para controlar riscos de doenças, mas não que seja o limão que vai te levar para o resultado. Então, assim, o consumo de água fracionado também durante todo o dia faz uma diferença. Então, ele vai agregar um resultado sim, né? Então, mas o que depende, o que vai depender do resultado dela para abaixar esses 10 quilos aí é uma reeducação alimentar e pode consumir água com limão, sem exagero. Tudo em exagero é perigoso, né? Com certeza, né? Então, até o alimento saudável, exagero, ele pode atrapalhar. Tá certo. Doutora, chegou aqui pelo nosso Zap do Bem, olha só, o Rafael de Alessatuba está perguntando o seguinte. Doutora, a respeito de refrigerantes, o consumo engorda só com um copo ou só quando é em excesso? Na verdade, o refrigerante não traz nenhum benefício. Então, quando eu consumo um copo, eu tenho uma média de 20 gramas de açúcar, é lógico que com o consumo exagerado, eu vou ter uma quantidade alta de calorias, né? Então, falar que ele vai me trazer um benefício, ele não traz, né? Então, conforme você consegue controlar ou a quantidade ou restringir, seria interessante. Tem mais pergunta aqui na nossa plateia virtual, olha só, a Tatiana Silva quer saber o seguinte, né? Ela tinha 52 quilos, agora está com 65, ou seja, engordou 13 quilos. Já é caso de obesidade. Na verdade, ela não falou altura, tem relação com a altura também, né? Sim, é, para saber se é obesidade, é interessante observar a altura e o peso, né? Então, mas pode ser que ela precisa reduzir o percentual de gordura, né? Então, assim, tem que observar bem a qualidade do peso, né? Então, às vezes, a pessoa precisa perder 10 quilos, né? Então, o interessante é ser acompanhado por um profissional e fazer uma avaliação física, né? E associar com o exercício físico essa perda, né? O diretor estava me perguntando aqui, o Fabiano, falando o seguinte, doutora, que ele estava tentando ver a questão do jejum intermitente, que é outro assunto da moda, né? Qual é a sua opinião sobre isso? É, na verdade, assim, algumas pessoas já são adaptadas a esse jejum. Igual, assim, você pode conhecer algumas pessoas que te falam, eu acordo, eu não consigo comer, eu almoço e janto, né? Essa pessoa fica um período muito alto em jejum, mas esse método não pode ser ajustado para todas as pessoas. Com alguns indivíduos vai dar certo. A gente está perguntando aqui também em relação ao açúcar, né? A telespectadora, deixa eu ver o nome dela aqui, a Renata Assunção, ela é de Prudente, está na plateia virtual, perguntou o seguinte, mesmo caso que o meu que eu estava te contando nos bastidores, ela falou que ela acaba compensando o estresse da correria sempre no açúcar. Qual que é o risco disso? Sim, então, o excesso de açúcar agregando mais calorias, com certeza vai atrapalhar, né? Então, não é depois dos 30, dos 40, cada dia que passa o nosso metabolismo fica mais lento, né? Então, eu gasto menos energia, mas eu aumento o meu consumo de açúcar ou gordura, eu vou começar a aumentar o meu peso, né? E por que ela recorre ao açúcar? Porque o açúcar, ele causa um bem-estar, né? Então, assim, às vezes é a fuga, né? Então, eu estou nervosa, eu vou consumir um doce, né? Então, está relacionado muito com o fator psicológico também, o excesso. Não que você não possa consumir, mas é interessante equilibrar. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Obrigado e volte mais vezes aqui no nosso programa, que muita gente ficou perguntando, não tem tempo para tudo isso, mas com certeza a doutora voltará em outras oportunidades para falar um pouco mais sobre isso. Até a próxima. Obrigada. E olha, gente, bem na hora, está chegando ao fim, passou que passou rápido, que a gente nem percebeu, né? Quero agradecer demais a sua companhia. Na sequência, eu tomo uma água e volto com as notícias de toda a nossa região, no SBT Interior, primeira edição, e eu faço questão da sua companhia. A gente se vê daqui a pouquinho. Até já. E o segundo vale ouro não vai desperdiçar, pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem.